Música Galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou Júlia e minha irmã, Laura E as minas Hoje é muito especial É o dia dos pais Hoje é um dia muito especial pra mim e pra Laura Que a gente tava dando esse vídeo pro nosso pai Que chama Tiago A gente ama muito, muito ele E nossa mãe também, que é uma princesa Ai, ele é muito lindo Ele é muito cheiroso E ele é meio barriguido e meio macro A gente, o papai é meio gordo e meio macro Gosta muito da barriga do papai Que é macia, igual um travesseiro E ai a gente dorme a barriga fofa do papai Ele é meu super-belhor Ele brinca muito, né? Ele brinca de lumbi Ele brinca de pega-pegas, conticôndiga, comia E faz trabalho com cotói E pede vida A gente vai na batalha A gente vai na batalha É milagre É um... É o melhor pai do mundo inteiro Ele é um super-herói E ele é muito esperto Se a gente crescer, a gente vai ser igual o nosso pai O topetista E vai cuidar das pessoas que estão doentes É, se a minha mãe tiver assim Se ela se machucar, quebrar o pé A gente ajuda ela Eu amo o papai Ó pro pai e pra todos os pais do mundo Roda o vídeo aí Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra estes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Galerinha, vocês gostaram? Não se esquece de se inscrever no nosso canal Dá um like e apertar o sininho da notificação Pra você ficar por dentro de todos os nossos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Feliz dia dos pais